Você já ouviu a expressão desce o zero? Pois é, você pode usar em uma conta de multiplicação, por exemplo, onde um dos fatores, olha, termina em zero. E como que você pode fazer? Na hora de armar esta conta, você vai pegar o outro número, no nosso caso aqui, o 35, e vai multiplicar, então, por 200. E aí, para facilitar o que você faz, não precisa fazer zero vezes 5, zero, zero vezes 3, zero. Não, você vai descer o zero, desce o zero, desce o zero, já que no resultado. E calcula a multiplicação agora com 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E aí, você tem, então, que 35 vezes 200, ou 200 vezes 35, é igual a 7 mil. Já conhecia essa expressão? Desce o zero. Então, desce aqui nos comentários e diz aí se você já conhecia. E aí, você tem. E aí, você tem. Obrigado.